Sopa de mandioquinha pra aquecer seu corpo e alma, super nutritivo e facinho de fazer. Comece descascando de 6 a 8 mandioquinhas, ou você chama de batata baroa ou batata salsa, coloca aí pra mim. Pique também um tomate e reserve. Em uma panela, refogue uma colher de sopa de alho no azeite. Quando estiver douradinho, coloque o tomate picado. Refogue um pouquinho, coloque a batata salsa ou mandioquinha. Cubra com água o suficiente para cozinhar. Quando estiver bem cozidinho, você vai temperar com sal ou pimenta a gosto. E quando estiver molinho, coloque cheiro verde e tá pronto. Sua sopa divina pra aquecer seu corpo e alma. E agora eu quero te contar uma super novidade. Na próxima semana eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana. A minha escola de vida saudável e, claro, receitas deliciosas, facinhas de fazer. Nós temos aulas ao vivo, toda semana. Uma comunidade de alunas incríveis e muitas, mas muitos presentes e novidades. Pra você ficar por dentro de tudo, você clica no link que tá na bio e entra no grupo VIP. Vou estar te esperando lá, hein?